O que uniu a gente não separa Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Sucesso meu parceiro O Silvano Sábio Seu cantor apaixonado Quando falo paixo você grita A gente brinca mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Vem com Kiko É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não tem mais jeito Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudarás Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Kiko Chica, bora, meu rei! Mesmo que se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Fome 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 Juna Juna Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido ou mais rola a paixão Adoro esse perigo, deixe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Uou, e vai saber se um dia seremos nós Tem um beijo pra falar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Uou, se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Uou, ou no momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Tem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Uou, ou no momento ou pra vida inteira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Uou, ou no momento ou pra vida inteira Uou, ou no momento ou pra vida inteira Sucesso, te irrite e safadão Eu tentei namorar, tentei me pegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o rolê Foi romance pra lá, mozinho pra cá Eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei o rolê É conselho de amigo que eu tô dando agora É passar o que passei Vai desdrama, namora Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossocadinha Na capa da diabinha Eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca, sossoca E na capa da diabinha Sossoca, sossoca, sossocadinha Sossoca, soca, soca Na capa da diabinha Sossoca, sossoca, sossoca Sossocadinha Sossoca, soca, soca Na capa da diabinha Chama o Kiko Sucesso, meu parceiro Safadão Hit é hit, vem com Kiko, Luciano Paredão Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra rei, pra rei, pra rei, abandonei o rolê Eu vou mostrar lá, mozinho, pra cá, eu querendo viver Pra rei, pra rei, pra rei, abandonei o rolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que passei? Faz sacana, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca A incapacidade Eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca A capa da diabinha, só soca, só soca E eu tô vivendo na putaria, só soca, só soca Sossoca, só soca Soca, 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 dia soca, 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 na rama da diabetes Estação Fitness, Cal Fitness, é o som do Kiko Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo animal, suave ou fatal O que de um can de amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentindo um novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem traga paz pro coração É você É você Pra falar do amor de verdade Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem traga paz pro coração Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem é dona do meu coração É você É você É você Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo animal, suave ou fatal O que de um can de amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentindo um novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem traga paz pro coração É você É você Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem traga paz pro coração Que preenche a vida vazia Mande embora a agonia E quem é dona do meu coração É você Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Eu sou do Kiko Chikabani Eu sou do Kiko Chikabani Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como se fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Ah, 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 ah mal resolvida, feito uma mensagem que nunca foi lida, posso te responder o que você quiser ouvir, mas a verdade é essa aqui, falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você, falta você, não tem seu cheiro, o travesseiro, quando eu me espalho, na nossa cama, não tem você, falta você, falta de tudo, não sei de nada, é só trabalho, volto pra casa, não tem você, falta você, não tem seu cheiro, o travesseiro, quando eu me espalho, na nossa cama, não tem você, falta você. Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais pra minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Meu parceiro de não e a pintada Zé Baquena estilizada Eu sou do Kiko, Chica, Bani e a Jamo E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais pra minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram eu já parei de seguir você E tá pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama Mas diz que não ama Besta é quem acredita Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar um litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso Já ficou pra trás Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar Um minutinho de paz Não, 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 não vai Vem do Chica, mana Eu sou do Quinto Eita, vem o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar um litro e vai molhar o rosto Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Me evita mais Se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Sucesso, meu parceiro, enfrenta-se O som do Quinto, Chica, mana E a gemou Não, 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 não vai Tudo que eu falei Eu não sei se foi a hora certa Me apaixonei Porque tudo você me completa Sem o seu calor Frigo intenso Me sinto perdido Vem me amar Amor louco Me aquecer Com seu corpo Pra dizer Sou seu amor Tudo eu farei Pra manter você Aqui por perto Sem o seu carinho E se tu sozinho Não der certo Quero te encontrar Pra deixar rolar o sentimento Vem me amar Amor louco E aquecer Com seu corpo Pra dizer Sou seu amor Alô meu parceiro Já eu sou Borges Obrigado por mais um presente Meu rei Tamo junto É Kiko Chica, mana E aja rolo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor E sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinhos É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Ali é tudo nesse mundo Só pra ter você No destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinhos É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Vem! Te amo demais Te amo, te amo Eu sou do Kiko Alô, meu parceiro Lucas Chicabana Onde as seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Conseguem chegar Me leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem que, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Alô, Dina Souza Eu sou do Kiko Onde as seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Conseguem chegar Que me levar Que leva onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem que, sem pra quê Tem que ser você Sem ser necessário Entender Oh, não, 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 não Viaja, amor! Comigo pra ficar de casalzinho E com os outros tu sentando Não quero papo de te amo Com o trecho me enganando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Comigo ela quer ficar de casalzinho E nos outros ela quer sentar Aí complica, né, pai? A gente começou a se pegar De um jeito tão gostoso Ela sempre me tratando De um jeito carinhoso Fazendo de tudo Pra me pressionar Pra me pressionar Pra me pressionar Vamos nos apegando E falando em casamento Aos poucos Mais uma cena forte Me encheu de desgosto Eu peguei ela trocando Um disco ou outro Não quero papo de te amo Com o trecho me enganando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Tu sentando Tu sentando Tu sentando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Alô meu parceiro Alô meu parceiro Guto Costa Tamo junto A gente começou a se pegar De um jeito tão gostoso Ela sempre me tratando De um jeito carinhoso Fazendo de tudo Pra me pressionar A gente começou a se pegar De casamento De casamento aos poucos Mais uma cena forte Me encheu de desgosto Eu peguei ela trocando No um disco ou outro Não quero papo de te amo Com o trecho me enganando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Tu sentando Tu sentando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Tu sentando Tu sentando De casalzinho comigo E nos outros tu sentando Senta, senta Agora pode sentar Que eu já sei A sua procedência Vai, senta É o seu doque com o chicabão Papai, vai Senta, danada Amor, doutor Tiago Guimarães Um abraço, meu rei Tamo junto Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei O carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Nos teus braços é onde eu quero estar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo não tem fim Eu ouvi um anjo me falar E não importa quanto tempo vai passar E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Sucesso Mário Fernandes Vem com Kiko Não amor Não vai ficar assim Pode ter certeza Teu sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olham meus stories Que eu vou tá bebendo Com zero da aparência de quem está sofrendo E se for sair Vá pra outro forró Porque no que eu vou Eu não vou ficar só Vem bem Vai doer mais Vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dói online imagine pessoalmente Vai doer mais Vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais Vai doer mais Se dói online imagine pessoalmente Não, amor, não vai ficar assim Pode ter certeza Que o sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe os meus stories que eu vou tá bebendo Com zero de aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vá pra outro forró Porque no que eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se vai online, imagine pessoalmente Pessoalmente Viaja amor! Não, amor, para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sei de amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sei de amor Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Não, amor, para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seu encanto Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sei de amor por mim Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Tu foge, não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Alô, meu parceiro Silvio Pena Alô, Jorge Andrade, meu rei E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Gesou É isso Eu tô ficando Obrigado.